Dá imagem da moça aqui no telão? Isso, pode deixar sim, mestre Dô, não tem problema não, você que manda, deixa sim, tá ótimo. Gente, eu vou trazer pra você agora uma reportagem desse caso que nós começamos a falar aqui no Cidade Alerta com o Bernardo Armani, debaixo do Rodonel, aqui na Grande São Paulo, ele falando, olha a peruca, aqui onde eu estou, encontraram o corpo de uma moça enrolado em um cobertor. Tinha sinais de queimadura no corpo, e ainda um mistério, ninguém sabe quem é essa moça. Ah, você vai lembrar da história, você que me acompanha todo dia aqui no Cidade Alerta, você vai lembrar da história, vai lembrar do caso. Uma vida interrompida, Nicole, tinha acabado de completar 18 anos. Atenção meninas que me acompanham, meninos que me acompanham. Eu sei que às vezes a ansiedade de completar os 18 anos, de ganhar a liberdade, ai, meu pai é chato, minha mãe é chata, fica pegando o meu pé, fica perguntando porque eu estou conversando no telefone, quer saber onde eu vou, que horas que eu vou, que horas que eu volto, porque eles são chatos. Não, não, eles te amam, eles querem o seu bem. Pai e mãe tem uma coisa que é impressionante, quando a mãe fala, né? Pode escrever porque coração de mãe, né, conselho de mãe nunca é demais. Estava ansiosa para poder completar os 18 anos, fez 18 anos, estava toda contente, estava feliz. Naquele dia, Nicole sai para se divertir com amigos, para ir para uma balada. Ó, tem uma baladinha, tuxi, tuxi, vamos lá, vamos lá, pá, foram. Nicole some, desaparece. Cadê Nicole? Nicole, Nicole foi assassinada, brutalmente. O corpo dela foi jogado em uma estrada de terra, me dá a imagem do local, foi jogado em uma estrada de terra e rolaram o corpo da Nicole, de 18 anos, em um cobertor, gente. Essa estrada de terra fica às margens de uma rodovia em São Bernardo do Campo. Eu estou tentando lembrar o nome da estrada lá, Perantos, me ajuda aí. A estrada, a estrada onde a família, a família foi carbonizada, é a mesma estrada lá em São Bernardo. Estrada do Montanhão, boa, Perantos. Essa estrada do Montanhão, outros crimes já aconteceram no mesmo local. E Nicole estava lá, morta, enrolada, em um cobertor. Quem fez isso, hein? Quem matou a Nicole de 18 anos? A polícia tenta entender. Quem teria motivos para cometer um crime tão violento como este? Com quem Nicole saiu naquele dia da boate? A reportagem te conta mais. De mãe para filha. As tranças que a Raquel usa fizeram a cabeça da jovem que queria ficar parecida com a mulher que admirava. No dia do aniversário, a mãe já aguardava uma surpresa da filha. Eu esperei ela me ligar no domingo, porque era meu aniversário. E ela, em qualquer lugar que ela estivesse, ela ia me ligar. Ela ia ligar, mandar mensagem, alguma coisa. E ela nem, nada, nem tinha contato. Normalmente ela liga no aniversário? Ela liga, manda mensagem, faz aqueles videozinhos, sabe? Essas coisas de aniversário. Que tipo de vídeo? Vídeo para desejar feliz aniversário, essas coisas. Nicole Kemely havia saído na noite anterior ao aniversário da mãe. E estranhamente, sequer mandou mensagem. Eu imaginei que ela tinha perdido o celular, porque ela sempre perde o celular. Sempre perde. Aí até meu filho falou, ah, Nicole perdeu o celular, porque o último dia que ela entrou foi sábado. Raquel sabia que a garota costumava dormir fora, na casa de amigas. Mas esperava que a filha não deixasse a data passar em branco. Jovem, bonita, estudante, moradora aqui da Zona Leste de São Paulo. Nicole completou recentemente 18 anos de idade. Comemorou a data há menos de dois meses. E apesar de se manter dedicada aos estudos, como muitas garotas dessa faixa etária, ainda se mostrava a família indecisa em relação ao futuro. Se pretendia continuar nos estudos ou se tinha planos de procurar um emprego, tomar um rumo na vida. O que ela não escondia dos irmãos e da própria mãe era a expectativa que tinha para a chegada dos fins de semana. A preferência e o gosto pela diversão em companhia dos amigos. Muitos desses amigos conhecidos da própria família. E aos fins de semana, se preparava para fazer o que mais gostava. Sair à noite. Ela era animada, a Nicole era animada. Ela era bem viva mesmo, gostava de sair. Tinha muitos amigos. O que ela falava quando ela ia para o lugar? Ela dizia o que para o senhor? Ela saía para a balada, falava que ia para a balada, que ia curtir. E saía com uma arranca de amigo, né? Ela era um grupo de amigos que ela saía. Ela não saía sozinha, não. No último fim de semana em que Nicole estava em casa, os parentes a viram trocando mensagens pelo celular com colegas e amigos mais próximos. No início da madrugada, a jovem atendeu a uma ligação e em seguida foi para a rua. Nicolas viu a irmã na hora em que ela resolveu sair. Foi a última vez que estiveram juntos. Ela estava mexendo no celular. Aí depois ela pegou o celular, o carregador, vestiu o chinelo e saiu. Sozinha? Sim. Disse a você onde ia ou não? Não. A notícia que os parentes da estudante receberam em seguida foi a localização de um corpo às margens de uma rodovia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Era uma mulher ainda sem identificação, mas a descrição deixou todos abalados. A mãe foi chamada para ajudar na identificação da vítima. Procuraram pelo nome dela, entendeu? Falou se eu conhecia a Nicole, eu falei que sim. Aí eu imaginei que ela estava presa por causa que, do nada, perguntaram se eu conheço a Nicole. E a moça falou que não, que tinha achado ela morta. Nicole estava morta. Os sinais não deixaram dúvidas. Ela perdeu a vida de forma cruel. O corpo enrolado em um cobertor e deixado numa vala tinha muitos sinais de queimadura. A perícia vai indicar se o fogo foi ateado quando ela ainda estava viva ou se foi uma tentativa de se desfazer do cadáver. A família já prestou depoimentos e alguns amigos de Nicole também falaram com os investigadores. Eles revelaram o destino tomado no dia do desaparecimento. Esta boate que fica na zona leste da capital. Este teria sido um dos últimos locais em que Nicole foi vista com vida. Uma casa noturna que fica no mesmo bairro onde ela morava com a família e que ela conheceu recentemente. E em seguida, passou a frequentar. Na última noite em que esteve aqui, veio acompanhada de duas pessoas. Uma amiga e um amigo, conhecidos da família. Em determinado momento, durante a manhã, os dois amigos decidiram ir embora. Mas, de acordo com a versão apresentada à polícia, Nicole não foi. Ela escolheu ficar aqui na casa noturna durante mais tempo. Mas, por que a jovem teria se separado dos amigos? Até agora, ninguém soube explicar se ela se afastou por conta própria ou se foi atraída para uma emboscada. Um amigo que estava com ela falou que a última vez que viu ela foi numa boate. O que ele falou? Como é que estava? Estava bem. Eles foram embora e ela quis ficar lá mais um pouco. Na parte externa da boate, não há câmeras de segurança. Tentamos, então, falar com o responsável. Vai tentar falar com o pessoal aqui da boate? Está fechada. Tem até um cadeado aqui no portão, mas... Pelo horário, né? Provavelmente, não tem ninguém. Procuramos também, por telefone, o dono do local. Mas o homem que nos atendeu justificou que o estabelecimento estaria fechado há meses. Diferentemente do que ele afirmou, foi possível ver na parte interna do imóvel equipamento de som e latas de cerveja. Aparentemente, deixadas no local há pouco tempo. Os balões, agora murchos, também parecem ter sido pendurados recentemente. Ao ser informado sobre isso, o homem que se identificou apenas como funcionário da boate, deu outra explicação. A gente viu que está fechada, mas percebemos ali que tem algumas latas de bebidas, tem alguns sinais de que algumas pessoas tiveram recentemente ali, visualmente, né? Se eu montar um pouquinho, inclusive o prédio, eu acho que já foi devolvido. Ah, já foi devolvido o prédio? Isso. A família tenta entender o que aconteceu após a garota ter deixado a casa noturna. Para onde teria ido e com quem? Somente os exames periciais vão esclarecer qual foi a causa exata da morte de Nicole. A pessoa que fez isso conhecia ela e fez por maldade. Por que a senhora acha isso? Porque, assim, minha filha não tinha envolvimento com tráfico de drogas, não tinha envolvimento com nada dessas coisas erradas. O que ela fazia era sair para a balada, ela era de condição. A jovem extrovertida, que queria chegar logo aos 18 anos para desfrutar de mais liberdade, terminou vítima de um crime violento, exatamente quando havia saído apenas para se divertir. Que seja feita a justiça, né? Por causa que aconteceu com a minha filha e pode acontecer com outras pessoas também, né? Que seja feita a justiça, né? Um. Tchau, tchau.